Por favor, alguém me dê algo que eu possa sentir Que tem energia, que pulse que eu sinta fluir O doutor me examinou e não encontrou nada Esse aqui é o problema, aqui dentro não existe nada Será que alguém roubou meu coração e separou da minha alma? Será que ele decidiu fugir? Calma! Será que foi a minha estrela de Davi? Minha pintora italiana, será que foi ela enfim? Talvez ainda esteja por aí, nessas flores que eu ando cultivando no meu jardim Flor de lixo, foi você? Ai eu duvido, será que foi jasmin? Tô sentindo o cheirinho que é de baunilha, parece que veio da trilha Será que foi aquela gata que fugiu de mim? Sei lá, mas eu vou pedir por favor, seja lá quem for Quando me reencontrar, devolva oh! Coração que amou, hoje não quer mais amar Ele quer curtir, quer sair, ele só sabe brincar Uma vez se volta por favor, pra eu não me acostumar Que se demora demais, vai ter pedra em seu lugar Meu coração já amou, mas hoje não quer mais amar Ele quer curtir, quer sair, ele só sabe brincar Uma vez se volta por favor, pra eu não me acostumar Que se demora demais, vai ter pedra em seu lugar O meu amor imaginário talvez tenha medo Me amou ontem a noite e me deixou hoje cedo Ela está fugindo de mim, mas eu que não corro atrás Se me quiser toar que é meu amor, sabe o que faz Minha loucura me guia na escuridão que me cerca Senti uma velha e pedi que meu coração vire pedra Quantas pessoas perdi, quantas ganhei sem querer Quantos amores eu parti só por simples prazer Se eu falhar com você, como falharam comigo Prometo não esquecer que antes fomos amigos Pois uma flor me falou que eu não posso ser covarde Que antes de um grande amor deve sentir uma grande amizade Minha guerrilha interna já me internou em um hospital São muitos os atalhos, é, eu gosto é do mais difícil É que a minha vida é um vício, não sei como não viver Mas o meu coração parou quando mirou em você Coração que amou, hoje não quer mais amar Ele quer curtir, quer sair, é, ele só sabe brincar Uma vez se volta por favor, pra eu não me acostumar Que se demora demais, vai ter pedra em seu lugar Será que é pra valer outra desilusão? Sempre me pregando peças a esse meu coração Que sempre muda de casa, cada viagem que eu faço Ele parece que surto e destravasa Jura que a última vez eu sentirei algo assim Mas é só voltar pro meu ninho que ele se esquece de mim E só lembra de você, você que fez ele parar Em cada situação, na respiração, no olhar Meu coração é viciado e se apaixonar Despedaçou corações, separações no altar E pra quê? E por quê? Não tem mais explicação Ele quer se divertir, é, gosta de sentir visão Quer brincar? Vai brincar, mas claro, tome cuidado Quando decide amar, pode não ser mais respeitado Tantos pedaços perdeu, deixou em outros corações Acho que se corrompeu, só ama mesmo as canções Coração que amou, hoje não quer mais amar Ele quer curtir, quer sair, é, ele só sabe brincar Uma vez se volta por favor, pra eu não me acostumar Que se demora demais, vai ter pedra em seu lugar Meu coração já morreu, mas hoje não quer mais amar Ele quer curtir, quer sair, é, ele só sabe brincar Uma vez se volta por favor, pra eu não me acostumar Que se demora demais, vai ter pedra em seu lugar L.E.M.C.A.C.A.C.A.C.A.D. É, 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 é...